E aí Puta Ele fala assim também? Não Podia falar velho Queima sua P.U.U.T.A Na caceta médica Médica, arriba Mata, mata Mata, mata em equipe Pra dar uma puta Tem uma Uma minha aqui Que ela é muito OP, cara Tipo, é como se fosse uma fama É uma fama, praticamente Só que é mais forte Porque ela recarga rápido O hipfire, um hate of fire Do caralho, tá ligado Poxa, vai camperar não Ah, quase que eu subo ali Ele levou 3, cara, camperando Leveu na mina, mina Essa é pela cara Toma, demônio Uma chacina Nossa, que delícia Jogo, caralho Jogo gostoso Caralho Ah, o cara camperando Deitado Cara, de 12 O cara deitado Camperando de 12, mano Tipo, olhando pra porta Tá ligado Meu Deus Pariu, mano Tá muito Foda isso aqui, cara Toma, trouxa Pode aí Ah, mentira Ah Caralho Beleícia Que delícia, cara Beleícia Gostoso 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 Ai, peguei a arma Pô, meu creteu Tá granada, véi Peguei a arma, cara Toma Agora o demônio é meu, meu irmão Agora o demônio é meu Vem, meu irmão Vem, agora tu vem, meu irmão Agora tu vem Que eu tô endemoniado agora Vem que eu tô com raiva Não, mentira, cara Toma 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 Nossa, cara Que matança, cara Ô, louco, bicho Tá uma delícia Tô doido Vem, demônio Eita merda Toma Toma Só, véi Que delícia Caralho Puta Que mario, véi Matem os caras Puta Toma 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 Caralho Toma Eu te botei mais um 16 barra 0, Gabriel 16 barra 0, moleque Ah Pô, matem muito cara Aqui, véi Nossa Os caras vinham Tá ligado Era só um Aí apareceu 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 Que era 3 por 4 Deliciosa, mano E detalhe Os caras Tudo camperando Na casinha Só descamperizando Os maluco Que descamperizada Cara Meu Deus Caralho Moleque Tá muito insano Isso aqui Cara Tá muito insano Tá muito nutritivo Tá ligado Aquelas propagandas De Colgate Lá Que os caras Falam assim É É provado Entre 7 de 10 dentistas Um negocinho Sabe Aí tem uma granada Aqui A de gás Ela atravessa A parede Eu e o Carlão Chamamos ela Granada Da descamperização Aí A propaganda Da granada Testado Pelos Descamperizadores Entre 6 de 10 Descamperizadores Gabriel 20 barra 0 Gabriel 21 barra 0 Ô louco Ô louco Moab Porra Moab no Doom Vai se fuder Cara Que nojo O cara fica campeão Com a dinamite Pra ser 4 né 1 Vou te catar Vou te catar Vou te pegar Seu trouxa Ficou jogando Dinamite Na escadinha Ah Vai tomar no cu Rapaz Que vergonha Aprender a jogar Rapaz Porra Morreu ainda não? Não Vou morrer agora Morrei 22 barra 1 Gabriel Quanto? 22 barra 1 Ô Caralho Que insano Queima Queima aí Que insano Moleque Puta que pariu Mais um Mais outro É que o moleque Tá muito doido Isso aqui 24 barra 1 Tá Perda 25 barra 1 Poxa Você pode aí Seus otários Descamperizando aqui Mete chumba aí Rapaz Mete Piroca Nesse cara É porque tem um forte Que Tipo dá pra os caras Camperar Em cima Sabe Aí tem as escadinhas Que É As escadas Dentro do forte Que Dá pra Subir lá em cima Aí os caras Ficam todos vigiando Nessa escadinha Entendeu Pra camperar lá Eu tô batendo Vai Batei 28 barra 2 Gabriel 28 barra 2 28 barra 2 28 barra 2 Hein Louco Meu Deus Cara É muito Escroto Cara O cara Fica camperando Com dinamite Velho Toma Caralho 30 barra 3 Moleque É 30 barra 3 31 Irmão Agora Eita merda Eu vou ter Um ataque do coração De tanta delícia Que eu estou Processando No meu cérebro Agora Tem que ter um Insete aí No seu cérebro Pra Processar tudo Caralho 32 Gabriel 32 barra 4 Ai meu Deus Que bosta Cara Caralho Gabriel Que gameplay Insano Cara E ai Você quer mandar um abraço Pra alguém Assim Especial Pra um cachorro Lá Como é Kikuzinho O nome dele Kikuzinho E o pai dele Quem é o pai dele Kikuzão O pai dele é o Kikuzão É maior que ele Um pouco É só que é o Kikuzão Já falecido Sabe É Caralho Moleque 33 barra 4 Gabriel 33 barra 4 Meu Deus Do céu Essa foi a gameplay Mais Chacineira Mais Chacicenta Que já fez Chacicenta Profissional demais Foi comemorar Essa gameplay Com gole no café Que delícia De café Ai caralho Que café gostoso Surreal Essa gameplay Surreal Na boa Era essa chacina Que você queria Essa mesmo Não quero nem relaxar Bora matar Bora ficar matando Ai